Que baita som, um clássico, ela é puro êxtase, barão vermelho pra vocês. 10h21, aquele papo descontraído, chegou a hora. Na noite. Batepapo, a sua entrevista no fim de noite. Batepapo. Estamos recebendo aqui no estúdio da Ipanema a Natália Meloni Smith. Ela que é enfermeira, empresária, é da clínica Sorocaba Vacinas. E ela foi convidada pra falar com a gente numa verdadeira prestação de serviço pra você que tá nos ouvindo agora. Seja no 91,1 FM ou também nos aplicativos no ipafm.com.br. Natália, boa noite. Seja bem-vinda à Rádio Ipanema. Boa noite, Tiago. Muito obrigada pelo convite. E vamos lá, prestar aí mesmo, na verdade, informação, né? Isso. Esclarecer eles, né? Qual que é a importância, de uma maneira geral, da vacina hoje em dia? Ela previne mesmo muita coisa? Sim. Hoje, isso é uma evolução aí da ciência, se a gente parar pra pensar. Porque a vacina realmente, ela vai fazer, vai evitar a doença, né? Falando da gripe, né? O que que é a gripe, né? É uma doença aí, infecto-contagiosa, que comete aí a grande maioria da população, né? Não somente os grupos de risco, né? Mas toda a população, de modo geral. E vai causar febre, dores no corpo, enfim, precisar de uma internação aí, né? Pode trazer muitas complicações, dependendo da faixa etária, as mulheres são grávidas e tudo mais, né? Inclusive, quando chega esse tempo do ano, essa época do ano, com o tempo esfriando e tudo mais, há uma verdadeira corrida, não só pra o sistema público da saúde, mas também pras clínicas. E assim, a preocupação sempre maior é que são com as crianças e com os idosos, né, Natália? Eles são os que mais sofrem, né? Sim. Infelizmente, né? A rede pública, ela só oferece pra esses grupos de risco, né? Mas não significa que os demais aí dessa população não precisem. É que realmente o governo aí não tem, né, grana, não sei pra onde vai essa grana. É, ou não tem condições de oferecer pra todos, né? Exatamente, mas é... Então eles dão prioridade pra esses grupos, mas não significa que os demais não correm o risco de também estarem pegando a gripe, né? Que, enfim, dos problemas até que eu citei, né? É uma doença aí muito contagiosa, né? Que é transmitida... Além da gripe, né, que com certeza nessa época do ano, como eu disse, é o carro-chefe, existe uma quantidade de vacinas muito grandes pra serem tomadas pelas pessoas? Existem grandes dezenas? São mais de 50 tipos, 100 tipos? Tem uma ideia disso, Natália? Sim, olha, na verdade, hoje as sociedades aí brasileiras de imunização, de pediatria, enfim, elas definem, né, os grupos aí, as vacinas determinadas pra cada idade, né? Hoje a criança que, né, vamos dizer assim, dar um exemplo, a criança que tá nascendo hoje, a infinidade de vacinas, né, que ela tem que tomar é muito diferente de uma pessoa que tá, sei lá, com 15 anos hoje, né? Sim. Ou até a nossa idade. A gente não tomou tanta vacina quanto eles estão tomando, né? Então, aí, o que acontece agora é o quê? É uma preocupação com a população adulta. Por quê? Essa população adulta não tomou essas vacinas que essas crianças estão tomando agora, né? Verdade. Então, os adultos não se preocupam, né, com a vacina, porque acham que, né, não precisa, que a vacina é coisa de criança. E aí tá outro mito também. Então, assim, a gente tá falando sobre a gripe, mas aproveitando o gancho, né? Então, assim, lembrar que os adultos são os que menos tomam vacina, né? E os que não se preocupam, e tá acontecendo hoje surto na Europa, de sarampo, com uma doença que já foi erradicada faz muito tempo. No Nordeste, a gente vê casos também de coqueluche, né? E o que tá acontecendo, um outro fato aí também, pra alertar a população de modo geral, é que tá faltando vacina, não só na rede pública, mas na rede privada, né? Por conta desses surtos aí. Mas, assim, acho que os laboratórios de modo geral já estão alertados pra tá fabricando mais vacinas, né? Mas a população tem que se preocupar em tomar mais vacina. Então, vamos lá. Pra você, principalmente, que é o chefe da família, você que é a mãe, que tá, que cuida dos filhos, trabalha, enfim, três turnos, 24 por 7, 365 no ano, você não pode se dar o luxo de ficar doente, né? É possível, então, passar não só na Clínica Sorocaba, mas pensar um pouco na própria saúde, de uma maneira a se prevenir contra essas doenças, não apenas a gripe? Sim, com certeza. A gente, né, na Clínica Sorocaba Vacinas, a gente faz essa consulta gratuita, né? Então, as pessoas podem ir lá, levar carteirinha. Aqueles que têm a carteirinha, né, podem tá levando e a gente faz essa orientação aí daquelas vacinas que não tomar, das que podem tomar. E, pra aqueles que não têm, a gente vai fornecer uma nova carteirinha e vai começar um esquema, né, o básico aí, pra pessoa realmente ter essa prevenção mínima que as vacinas que nós temos hoje, né, disponíveis aí no mercado. Que bacana! Conversando com a gente aqui, a Natália Meloni Smith, ela que é enfermeira da Clínica Sorocaba Vacinas. Aliás, a Clínica Sorocaba Vacinas, eu tenho que destacar aqui, tá situada no Shopping Village, então, num ponto nobre da nossa cidade, fácil acesso, com estacionamento coberto. Qual que foi a sacada de levar pra dentro de um shopping? Porque não é muito comum isso, eu não tinha notícias disso. Como é que foi? Pois é, isso é uma novidade até pra Sorocaba, né, porque, assim, na verdade, assim, na região, de modo geral, né, porque isso quem tem uma grande preocupação são os norte-americanos, né, então, essa ideia foi inspirada neles, né, que realmente, assim, o que a gente une num shopping? Toda facilidade, praticidade, segurança, conforto, e por que não aliar aí a saúde, né, então, assim, lá no Shopping Village já tem um espaço privilegiado, que é o Medical Center, né, então, eu tô aí aliada a outras clínicas, né, e também tô oferecendo a questão da imunização, que é, né, muito importante a prevenção aí de doenças, né, imagina se tivesse vacina pra tudo. Não, porque ninguém deseja que uma outra pessoa fique doente, mas, por exemplo, é possível por uma prestação mensal, ali, um plano mensal, ter uma série de doses de vacinas e aumentar essa segurança com relação a ficar doente, porque quando você fica doente, você não produz legal, você pode contaminar os seus familiares, você pode passar isso pra sua família, né, tem muitos vírus aí que, infelizmente, não é rogando praga, não, longe de mim, viu, você, é minha ouvinte querida que tá nos ouvindo agora, mas é possível, vocês têm esses planos, por exemplo? Sim, com certeza, a gente, hoje, a facilidade é o cartão de crédito, né, então, a gente pode parcelar no cartão de crédito, né, porque, assim, o mais importante é mesmo clientes ter essa preocupação com a vacina, então, tem que facilitar pro cliente, né, que tem essa preocupação pra poder pagar, né, tá dentro do orçamento dele, né. Até é importante, Thiago, comentar que, assim, segundo a Organização Mundial de Saúde, né, eles mencionam que, assim, a cada um dólar investido, né, na prevenção, há uma economia de 60 dólares com tratamento. Um dólar reverte 60, e aqui no Brasil deve ser mais ou menos parecido, né? Sim, mas exatamente, a prevenção realmente vale muito mais a pena, é muito mais econômico, né, do que depois tratar doenças. Eu, todos os anos aí, tento dar um jeitinho de tomar minha vacina contra a gripe, aliás, aquela questão de, ah, eu tomo a vacina e fico gripado, isso é um tabu horroroso, né? Sim, com certeza, na verdade, as pessoas até ficam com medo, né, de tomar a vacina da gripe, achando que vai ficar... E ficar gripado, né? É, mas não, não acontece, o que acontece é assim, as pessoas confundem a gripe com o resfriado, certo? Nessa época do ano que a gente preconiza tomar a vacina da gripe, né, que antecede o inverno, acontece uma maior circulação de vírus aí respiratórios, né, então, lembrando que a gripe é diferente do resfriado, certo? A gripe, ela é mais grave, né, e o resfriado, não, não vai te causar febre, não vai dar dor do corpo de ficar, né, acamado e precisar de uma internação, enfim. Então, as pessoas têm que entender a diferença de gripe e resfriado. Que bom! Natália Meloni Smith, ela que é diretora executiva, enfermeira, responsável técnica lá da Sorocaba Vacinas, que fica no Shopping Világio, quem quiser saber mais informações, anota o telefone aí, 3018-8281, eu vou repetir, 3018-8281. Muito obrigado, querida, adorei essa participação aqui nesse bate-papo, sempre, né, prestando serviço. E a gente tem uma pergunta que chega pelo Facebook, né, o facebook.com.br na noite online, o Arthur tá perguntando o seguinte, é verdade que os biológicos são o futuro da saúde humana para reduzir os antibióticos? Olha a pergunta, hein? Sim, nossa! Esse ouvinte é inteligente aqui. Muito inteligente, não, com certeza, na verdade a gente vê que hoje há um uso abusivo de antibióticos, que assim, na verdade, cada vez mais eu vejo que os médicos estão preocupados com isso, né, mas infelizmente, se já fez todo tipo de tratamento, tem uma hora que vai ter que usar o antibiótico, né, enfim, o médico tem o critério aí de estar utilizando, né, não vou entrar no mérito. Mas assim, se tiver vacina para evitar, né, lógico que vai evitar de usar o antibiótico, né, então cada vez mais tem que evoluir com a questão da produção aí das vacinas, né, eu vejo que hoje, por exemplo, né, a curiosidade aí para, não só para esse ouvinte, o Arthur, mas os demais, a gente tem estudos para falar, é para a produção, né, da vacina de dengue, né, que é uma grande, aí para nós vai ser muito, uma ajuda bastante grande para a saúde pública. Se imunizar, né, aí já tira uma dor de cabeça, o problema é que tem que continuar matando o pusquito, né, o problema do povo é esse, né. Com certeza, mas também tem vacina contra a AIDS, então eu acho que é um futuro muito promissor falar em vacina, né. Fantástico, aí toma vacina contra a AIDS e para de usar camisinha, não, não vamos mudar essa ideia, né. Não, porque tem as DSTs, pelo amor de Deus. As Magda Gazi, nossa sexóloga, daqui a pouco participando. Exatamente. Natália, um beijo para você, um beijo para o Elber, meu querido companheiro lá de Prefeitura de Sorocaba, um abraço para ele, tá bom? Com certeza, muito obrigada, viu, Tiago? Adorei a participação da Natália, quer ver uma foto da Natália, entra lá, facebook.com barra na noite online, vamos de som, daqui a pouco tem muito mais, esse é o Na Noite Ipanema.